Se vai jogar, para muito tempo Se vai, não vai, não vai Se vai, não vai Esse golpe não é o seu engancero Vale Se vai, não vai Se vai, não vai Vai lá Se vai, não vai Se vai, não vai Mano a direita, se vai Se vai, não vai Se vai, não vai Seis Tensos Vem 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 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Certo, aliça! Boa! Bom dia, amigo, na cultura! Boa! Boa! Seis! Cinco! 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 Ártemelo, braço! Por que abrir? Somos os quatro Venha a chegar e não sabe matar tu palco Eu me lavo, eu vou! Vamos! 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 Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Um, um Um, um Um, um 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 Aarcha, ater. Aarca, ater, ater, ater. Sim, a three, 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 a four, 후보, a three, a four, abre,picals, a palavra. Achei! Gira! Suave! Sube! Vá de novo! Vá de novo! Vá de novo! Vá de novo! Estira, regressa! Estira, regressa! Estira, regressa! Estira, regressa! Seus, nos deixa assim! Agora sim, olha! A menina tu passa